Xambalaya Foi sonhar a vida inteira, eu queria Mas infelizmente ele não me ouviu Acordei e o meu amor partiu Xambalaya, eu senti meu corpo quente Até pensei que do meu lado ele ainda estava Mas eu sei que na verdade tudo foi um sonho Eu sonhei que o meu amor voltava Eu agora não sei mais o que fazer Eu preciso de alguém pra me ajudar Xambalaya, você bem que poderia Sair voando o meu amor pra me buscar Xambalaya, eu senti meu corpo quente Até pensei que do meu lado ele ainda estava Mas eu sei que na verdade tudo foi um sonho Eu sonhei que o meu amor voltava Eu agora não sei mais o que fazer Eu preciso de alguém pra me ajudar Xambalaya, você bem que poderia Xambalaya, sair voando o meu amor pra me buscar Xambalaya, sair voando o meu amor pra me buscar Xambalaya, sair voando o meu amor pra me buscar